Boa noite pessoal, mais uma vez grato por terem vindo. Essa é mais uma palestra da nossa semana, primeira semana do empreendedorismo aqui na Biologia. E agora à noite nós estamos com o professor, doutor Eduardo Malavati, que é biólogo e também fez mestrado e doutorado aqui na veterinária. E atualmente ele está desenvolvendo várias atividades em paralelo e ele vai falar um pouco dessas atividades e como que isso está correlacionado com essa nossa semana do empreendedorismo. Muito grato, Edu, por ter vindo aqui. Obrigado. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Leandro, que é amigo há alguns anos, a gente se conheceu numa disciplina muito sem querer, uma disciplina lá do IOC, quando eu peguei o peixe dele e falei assim, deixa eu abrir isso daí. E começou a amizade e hoje eu estou aqui, primeira aula, primeira palestra que eu estou dando na USP, dá orgulho como ex-aluno. Isso aqui é uma maravilha. Como nós somos todos da Biologia aqui, todos da Biologia, então ótimo. Porque eu fiz a aula bem biólogo, porque a gente não faz aula meio biólogo, o pessoal fica estranho. Eu pedi para ele fazer esse termo de adaptação do biólogo, pensando em uma adaptação biológica, que nós temos que ter essa plasticidade, porque no mundo atual o negócio está um pouco complicado para a gente da Biologia. Ainda mais, estava conversando com ele agora, o biólogo é meio que deixado de lado e... Ah, mas você é biólogo? Ah, tá, beleza. Eu faço veterinária, eu convivo muito com veterinária e a veterinária está lá em cima e a Biologia, coitada, está lá embaixo. O pessoal não liga muito para a bióloga, não sabe a importância de um biólogo. Eu tenho um comentário que uma ex-aluna minha falou, que o médico perguntou para ela para que serve um biólogo. Ela falou assim, para formar um médico e para formar todas as outras profissões possíveis e impossíveis que a gente consegue formar. Ah, nós somos a base, né? Então, aqui está, eu sou o Eduardo Malavase, o meu e-mail e as redes sociais, que agora eu tenho que divulgar, pediram para eu divulgar tudo, né? Tem que divulgar tudo, vamos divulgar. E pensando numa adaptação, eu peguei isso daí de um livro, uma adaptação é uma característica que é comum, eu coloquei um tubarão em raia porque atualmente eu trabalho com eles. Atualmente, desde o meu mestrado, eu trabalho com tubarão em raia e são dois animais completamente adaptados ao ambiente marinho e alguns até estuarinos. Eles são muito similares e cada um está adaptado ao ambiente e normalmente são encontrados inclusive juntos. E são fantásticos, estão há 450 milhões de anos. Então, é um dos animais mais adaptados que eu conheço e eu gosto de trabalhar com eles exatamente por isso. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo a adaptação deles. Então, é uma característica que é comum em populações porque fornece alguma função melhorada. A gente sempre melhora. Todos aqui estão na graduação? Ou tem alguém da pós? Pós. Vocês perceberam que vocês melhoraram bem, né? Desde que vocês entraram, falaram assim, nossa, que diferença, né? Porque a gente entra muito, não sabe nem o que está fazendo direito. Na pós, quando entra, também fica, e aí? E aí? Adaptações estão muito ajustadas para as suas funções e são produzidas pela seleção natural. Obviamente é bem darwinista, como nós biólogos somos. E eu pensei, porque isso é utilizado até hoje, né? O Darwin fala isso e a gente usa isso daí até hoje, né? Querendo ou não, se a gente não está adaptado, a gente não consegue nem terminar a faculdade. O que dirá continuar a carreira profissional pós-faculdade, que também precisa ter. Eu vejo muitos, muitos biólogos. Pessoal vem conversar comigo, mas eu sou biólogo. Pô, você está trabalhando num banco. É, eu não quis seguir a carreira porque não ganho tanto. Cara, mas você estudou 4, 5 anos para trabalhar. Sério mesmo? A pessoa não quer o salário, não é a conta. Então como que a gente vai se adaptar? A gente tem diversos tipos de adaptações. Obviamente isso aqui é anatomia comparada, é uma das matérias que eu mais gosto. Vocês vão descobrir porquê depois. E a gente tem que se adaptar a absolutamente tudo na nossa carreira. Absolutamente tudo. Eu tive que me adaptar a inúmeras coisas. Precisa ter a plasticidade ou começar a ter uma. Na minha graduação, eu tinha uma professora que ela gostava, que ela jogava todos os alunos para fazer estágio no botânico. Por mais que eu esteja no prédio da botânica, eu detesto botânica. Eu não sei diferenciar. Eu cheguei aqui e falei, nossa, mas a raiz está pular. A única coisa que eu lembro de botânica. É isso. Daí o Guilherme começou a falar umas coisas mais assim, não lembro. Então, você tem que se adaptar. Se todo mundo está indo pelo mesmo caminho, você tem que fazer o mesmo caminho? Muito mais fácil, muito melhor? Sim. Eu não tinha estágio, eu não fazia. Então eu ia para o caminho oposto. Eu sempre fui para a ZOO. Biologia marinha. Então a gente tem que ter uma plasticidade para absolutamente tudo na nossa carreira. Não sair da área. Em hipótese nenhuma. E não é fácil. Não sair da área. Você pega um caminho, você vai trilhar um caminho. Como as tartarugas marinhas trilham um caminho quando ela está voltando. Só que uma fêmea acabou de desovar e está trilhando para voltar. É extremamente complexo. Você vê o teu amigo que acabou de se formar e o cara não consegue emprego. Ele vai trabalhar, sei lá, no bar ele ganha muito mais. Ou o pessoal da engenharia, da veterinária, da medicina que ganha muito mais no estágio. A Gabriela tem o namorado da amiga dela que ganha praticamente mais do que eu ganho num estágio. Ele é engenheiro. E a gente assim, pô, mas eu estudei tanto. Uma diversidade tão grande dentro da biologia. A gente tem que saber tudo. As pessoas olham para você. Você é biólogo? Que planta é esse? Que bicho é esse? Tudo, 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 tudo. A gente tem que saber tudo. E realmente a gente sabe muito. Porque a nossa profissão é uma profissão que a gente consegue conversar com todo mundo. Um biólogo consegue conversar. Desde um médico, a um advogado, a um engenheiro, com qualquer profissão. Porque a gente vai ter algum assunto correlacionado com eles. Nunca, nunca desistir do primeiro empecilho. Isso é muito difícil. Tanto na graduação, como na pós, como no mercado de trabalho. Eu lembro que a minha primeira nota ruim foi de botânica, óbvio. Primeira nota mais baixinha foi de botânica. E eu já tinha pensado, vou desistir. Vou largar a faculdade. Vou fazer outra coisa porque não serve para mim. Mas foi botânica, o resto eu ia bem. Mas botânica eu ia mal. Vou largar tudo, vou fazer biologia marinha, que é o que eu quero. Hoje eu vejo que ainda bem que eu não fiz. Não me especializei na marinha porque eu preciso de todo o resto da biologia, tirando a botânica. A botânica eu nunca precisei, mais ou menos. Então, cuidado ao pensar só no dinheiro. Isso é uma falha, assim, enorme. Porque algumas pessoas entram na faculdade e falam assim, eu quero ser rico. Fazendo biologia, a gente sempre fala, não vai ser. Você esquece, você faz porque você gosta. Só que assim, tem aquela contrapartida, né? Às vezes você conhece um cara rico, o cara, nossa, eu fui mergulhar, eu fui para tal praia, tal lugar. Daí você fica, já aconteceu comigo. Daí eu fico pensando, meu, o cara mergulha, o cara tem dinheiro para fazer tudo. Será que ele sabe o que tem lá embaixo? Será que ele tem noção da vida marinha que tem lá? Será que ele tem noção de ecologia? Porque ele acha lindo, maravilhoso. Se for um biólogo mergulhar, que conhece, tem uma noção, pô, a gente sabe tudo. A gente começa a formar ideias nas nossas cabeças, a gente sai até com projetos de bobear, né? Então, completamente alucinado. Mas não pensa só no dinheiro, tem que ter, tem. Mas se a gente começar a pensar só no dinheiro, você não vai para a profissão. Porque ele vem, mas ele demora. Isso é, a minha sugestão sempre foi, converse com o professor de vocês. Sempre. O professor de vocês não começou a ganhar dinheiro na IC. Ele começou a ganhar dinheiro no pós-doc, quando passou num concurso, daí sim. E nunca começou com 20 anos, começou com 40, 45, né? Pouco mais velho. Não é, por mais que você entrar novo, mas você tem que ter uma baita bagagem para você chegar e realmente ganhar bem. Nunca desistir. Imagina se essas cabras se desistissem, só porque elas não têm o casco adaptado para subir numa árvore e se alimentar. Nunca. Nunca desistir. Eu sei que é extremamente difícil e desmotivado, ainda mais agora na época que a gente está, que corta a bolsa e corta isso, corta aquilo. Eu estou com uma aluna de doutorado que dá até dó. Quase que eu falei para ela, se eu tivesse, eu te dava uma bolsa, mas eu não tenho. Ela passou na Federal da ABC, mas ela não tem dinheiro para fazer. É simples. Só que ela vai fazer. E é assim, faz disciplina, faz isso, faz aquilo, vai aos poucos. Então, nunca desistir por todos os motivos. Quando eu estava na graduação, no segundo ano de faculdade, meu pai morreu. Não desisti. Se fosse qualquer outra pessoa, vários amigos meus desistiram por muito menos. Mas, assim, muito menos mesmo. Ah, eu não gosto mais da matéria, eu não vou ficar rico, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo, então eu vou desistir. Eu continuei. Eu trabalhava quando eu fazia a graduação. E o sucesso vem. O sucesso sempre vem. Vai demorar. Mas vem. Então vamos lá, falar um pouco como eu cheguei até aqui, como eu cheguei hoje aqui, né? Apesar de ter conhecido o Cleandro antes. Antes da biologia, Eu me sentia exatamente assim. Algum de vocês trabalha em outro lugar que não seja relacionado com a biologia? Ou já trabalharam? Você provavelmente se sentia assim. Eu trabalhei em banco com seis anos antes de entrar na biologia. Provavelmente se sentia assim. Por quê? Trabalho mecânico. Aqui, ó. É um nandertal, né? Vai lá. Fazer trabalho manual. Eu fazia trabalho manual. Eu era uma pessoa... Eu me sentia burro. Burro. Eu olhava. Falei assim, cara, eu vou ter doutorado nunca na minha vida. Eu vou estudar na USP nunca. Achava o máximo. Vim aqui quando era pequeno e só. Eu não tinha noção. O meu primo mais novo que eu entrou na USP antes de mim. Ele entrou na veterinária. Imagina a pressão da família em cima de mim quando ele entrou. Falei, ah, o Daniel entrou. Só que o Daniel tinha todo o suporte dos pais. Tinha o suporte dos avôs lá da mãe. Tinha todo o suporte. Ele não tinha. Tem gente que tem suporte. Tem gente que não tem o mínimo suporte na vida. O que tem que fazer? Adaptação. Ou tem, mas forte sobrevive. No caso, você tem que se adaptar e vai apanhando. Então, antes da biologia eu era, assim, triste. Praticamente um neandertal. Porque trabalhava com uma coisa que eu odiava. Eu vou mostrar. Falar mais pra frente do que eu trabalhava. Eu odiava. Completamente diferente da biologia. Completamente. Eu trabalhava aqui, ó. Fórum Regional de Pinheiros. Vantagem. Demorava da porta da minha casa até a porta do fórum. Na época, eu ia escutando um Discman. Eu não conseguia escutar uma música direito. Dava uns 10 minutos. Então, o tempo que eu ia da minha casa até a porta do fórum demorava 10 minutos. Obviamente, eu chegava atrasado quase todo dia, porque eu odiava o meu trabalho. Bati a cartão. Chegava... Comecei a trabalhar com 14 anos. Entrava... Quando eu comecei com 14, eu trabalhava menos. Trabalhava do meio-dia às 5 da tarde. Ganhava mais do que um IC. Ganhava bem pra ganhar mais do que um IC com 14 anos. Passei... Um curso público. E comecei a trabalhar com 18 anos. Odiei. Só que daí de... Na época era de 400 e pouco, quase 500. Dobrou pra quase 2 mil. O salário. Dobrou não. Pode aplicou, né? Nossa, não sabia o que fazer. Gastava. Ia viajar. Passei um mês no Uruguai com esse salário. Tinha nada pra fazer. Comprava uma porrada de coisa. Não guardei um dinheiro. Um real. Nada. Zero. Não conseguia guardar. Por quê? Porque eu trabalhava num lugar que eu odiava. E eu ficava tão tenso, tão nervoso, que eu gastava tudo. Eu compensava a minha emoção de estar num lugar que eu odeio. Com roupa. Com... Com besteira. Com viagem. Com tudo. Tudo, tudo, tudo. E foi aqui que uma vez um juiz me encontrou. Falou assim... Cara, você é biólogo. Você tem que mergulhar. Puta, é muito incrível. Como se eu tivesse dinheiro pra mergulhar. Aliás, como se fosse uma obrigação de ser biólogo e saber mergulhar. Até hoje isso vira uma obrigação. Você trabalha com tubarão, mas você não sabe mergulhar. Eu falo, não. Eu trabalho na bancada com bicho, no aquário. Eu não trabalho no mar. Às vezes sim, mas eu preciso mergulhar. Então, era meio que obrigação. Ele falava assim... Não, você tem que... Cara, você vai saber tudo. Daí quando ele fala essa frase assim... Nossa, é muito legal quando você mergulha, que você vê um monte de vida. O cara saiu de perto de mim e eu comecei a pensar... Quando eu perguntei, né? É que eu ia ser preso. Falei, cara... Você tem ideia do que você tá vendo? O cara provavelmente não tinha a mínima ideia do que ele tava vendo. A mínima. E eu me senti mais motivado pra sair de lá. Na verdade, quando eu entrei, eu queria ser médico. Eu queria fazer medicina. Super fácil, né? Fazer medicina com todo apoio que eu tive. Nenhum. Mas, comecei a fazer terapia. Falei assim... Não, não é possível. Eu chego na segunda fase, eu não passo. O que acontece? Eu estudo, fiz ângulo, fiz um monte de cursinho. Por que eu não vou? Daí o meu terapeuta falou assim... Olha, procura alternativas. Eu não sou médico. Eu sou médico veterinário, então. Não teve chance. Daí eu pensei... Putz, eu tenho que trabalhar ainda, né? Eu tenho que manter. Eu tenho que me manter. Como é que eu vou me manter? Morava com meus pais, mas, né? Eu tinha que manter os meus luxos. Precisei biologia. Quando eu precisei biologia, a primeira coisa que eu pensei era sair daqui. Mas eu tinha que continuar aqui por um tempo. Porque eu não tava na minha área. Eu não conseguia, assim, direto. Então, eu fiquei aqui durante um bom tempo. A única recordação boa que eu tenho aqui é o pessoal que trabalhava comigo. As senhoras que trabalhavam comigo. Que me criaram. Entrei com 14 anos. Elas me criaram. Eu tenho um carinho muito grande por elas até hoje, inclusive. Mas o serviço, eu falo que eu odiei do primeiro ao último dia do meu trabalho. Eu não suportava o meu trabalho. Era um trabalho mecânico. Era um trabalho que eu me sentia a pessoa mais burra do mundo. E nessa época, eu realmente era muito burro. A única coisa que me diferenciava de todo mundo é que eu falava espanhol fluente. Nossa, que incrível, né? Mas pra lá, isso era a coisa mais incrível do mundo. Nossa, o Eduardo, se vier alguém estrangeiro, ah, o Eduardo só fala espanhol. Só. Eu só sabia isso. Então, eu passei na faculdade. Era meio do ano. Falei assim, não vou prestar USP porcaria nenhuma. Eu vou prestar a primeira que eu vejo na frente. Mais perto de casa, e que eu conseguia pagar, centro universitário São Camilo. Falei em biologia. Terceiro lugar. Da faculdade inteira. Também, né? Estava prestando pra medicina. Não sei como não prestei primeiro, mas falhas. Não queria fazer São Camilo. Óbvio que eu queria fazer USP. Mas eu já tava de saco cheio. Quatro anos prestando cursinho. Eu não aguentava mais prestar cursinho. Falei assim, não vou mais prestar cursinho. E eu quero que se dane. Essa faculdade foi incrível. Porque me deu uma baita de uma base. Todos os professores eram ex-alunos USP. Com pós-doc, livro de docência. Tudo. Então, eles me deram uma base fantástica. Uma pena só que eu fui ver agora pra fazer a licenciatura que eu não tinha feito na época. E o curso foi extinto. Infelizmente, o curso foi extinto. Porque o meu sonho era dar aula na São Camilo. Eu fui aluno de lá, né? Você pega... Uma vez eu fui numa palestra na FMU que tinha um ex-aluno que fazia pós-doc aqui. E ele dava aula na FMU. Falei, cara, que incrível. Eu quero dar aula na São Camilo. Nunca. Pra biologia, pelo menos, nunca vou dar. Olha o caso. Não tinha aluno. Fechou porque não tinha aluno de biologia. Porque a biologia tá tão... O pessoal não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. Porque não vê um futuro bom, né? E fechou o curso. Simplesmente fechou o curso. Eu achei uma pena. Eu era estagiário. Vou falar um pouquinho dos meus estágios agora. Eu coloquei essa foto porque eu vi hoje no Instagram. Apesar de eu não gostar de advogado, porque eu trabalhei no fórum. Então eu tenho vários motivos pra não gostar deles. Alguns eu gosto. Mas eu achei muito legal. Porque eles contrataram um gato. A história é esse gatinho. Eu não lembro o nome do gato. Mas ele ficava na rua. Daí teve um dia chuvoso que ele entrou. Começaram a cuidar dele. Ele virou estagiário e funcionário. Depois funcionário da OB. Eu achei incrível. E eu gosto de gato. Então já aproveitei o incêgio. A Gabi odeia, mas o incêgio. Primeiro estágio que eu fiz foi no Aquamundo. Aquário do Guarujá. Todos os meus amigos iam pra botânica. Muito mais fácil. A professora indicava. Mas eu não gostava. Eu sempre gostei de biologia marinha. Eu sempre gostei da zoologia. O que eu vou fazer no lugar que eu não gosto? Gente, nunca vá pro lugar que vocês vão. Nunca vá pro lugar mais fácil. Cara, eu detesto genética. Eu vou fazer estagiário na genética porque eu acho que é mais legal. Não faça. Vai ser uma porcaria. Um dos melhores estágios que eu fiz. Quinze dias no Guarujá. Tirei férias pra isso. Eu descobri que eu tinha passado na seleção deles. Numa quinta-feira. Eu tinha que estar lá segunda-feira. Ou seja, eu cheguei pra minha chefe. Que era um amor. Minha amiga até hoje. Passou vários panos quando eu chegava atrasado no fórum. Quando eu trabalhava lá e estudava de manhã. Chegava atrasado sempre. Ou faltava. Pra estudar. E eu falei pra ela. Eu preciso das minhas férias pra segunda-feira. Sem dinheiro, sem nada. Fiquei numa pousadinha no Guarujá. Eu ia andando. É como daqui até a estação duas vezes. Pra chegar no Aquamundo. Mas eu ia. Melhor estágio. Fiquei no manejo. Fiz estágio durante quinze dias. Ficava de manhã, tarde e à noite lá. Só ia embora quando expulsava. Aprendi muito. Pessoal, muito. É aí que tive a oportunidade de fazer o meu primeiro e único mergulho com tubarão. Agora eu posso falar que eu mergulhei com tubarão. Num tanque oceânico. Morrendo de medo da água. Óbvio. Não do tubarão. Mas foi um estágio fantástico. Segundo estágio que eu fiz. E que particularmente foi um estágio assim muito, muito legal. Foi no Museu de Zoologia daqui da USP. Eu era monitor. O Museu de Zoologia me abriu várias portas. Na verdade abre até hoje. Porque eu fazia estágio de domingo. Então assim, às vezes a pessoa... Na minha sala. Pessoal, eu vou fazer estágio de graça. Se eu não ganhar eu não faço. Todos os estágios que eu fiz foi de graça. Não ganhei nenhum. Raro você fazer estágio e ganhar. Muito, muito, muito caro. Daí eu consegui um estágio no domingo. Porque era o único dia que eu tinha livre. Quer dizer, eu tinha sábado. Mas a Márcia, que era a responsável da parte de palestras, da monitoria. Ela falou assim, olha, eu consigo para você domingo. Prestei uma provinha, fui lá, fiz a seleção. Passei. Estágio de domingo. Todo domingo eu ia para o Museu de Zoologia. Podia nevar que eu estava no Museu de Zoologia. Tentei levar algumas amigas. Óbvio que a pessoa durou um dia. Porque é uma chatice ficar fazendo estágio no Museu de Zoologia de domingo. Porque, óbvio, para ela, para mim era o máximo. Porque tinha artigo para ler. Eu tinha coisas que eu nunca tinha visto na vida para ler, para brincar, para ver, para explorar. E para ela era a coisa mais chata do mundo ficar lá na sala lendo, estudando. Mas eu sou nerd, né? Então para mim, tanto faz. Até melhor. Fiz o estágio durante quase um ano. Daí acabou o estágio porque eu estava acabando a faculdade. Uma coisa muito legal do Museu de Zoologia, que eu conheci a Gabriela depois. Fomos a algumas palestras lá. Eu reencontrei com a Márcia. Que é... E ela lembrou de mim. Falei, você foi mensagiário. Falei, puta, foi. Ela quer que legal o que você está fazendo. Falei, meu doutorado. Ela achou o máximo. E eu também. Falei, nossa, que legal. Ela lembrou de mim. Uma profissional da USP lembrou de mim. Mês que vem eu vou dar uma palestra lá. Eu estou querendo dar palestra lá. Acho que desde quando eu entrei no Museu de Zoologia. E ela assim, você trabalha com o quê? Falei, trabalho com tubarão. Ai, você podia dar uma palestra. E nunca... Essa palestra chegava, né? Hoje ela mandou um e-mail confirmando. Falei, assim, você pode dar uma palestra de ataque de tubarão? Falei, que legal. A aula que eu mais gosto. Posso. Com certeza. Eu dou de graça. Tudo bem, é de graça. Mas, pô, vamos lá. Vamos aprender. Vamos ser conhecido, né? Uma coisa que é muito importante é que, dentro da nossa área da biologia, você tem que ser notado. Você tem que ser conhecido. A pessoa vai. Isso daí quem falou pra mim foi o meu co-orientador de mestrado, doutorado, professor Amorim, que é o Instituto de Pesca de Santos. Ele falou assim, o aluno vai pelo professor. O aluno vai pela matéria. Vocês já chegaram em algum congresso que tinha um professor que vocês gostam? Sempre tem. Aquele professor. Cara, eu vou por causa dele. Já assisti mil vezes a palestra. Mas vou porque é aquele professor. Sempre tem uma coisa a mais. Então, eu achei muito legal que ela lembrou de mim e que eu vou dar essa palestra, que eu vou conseguir me divulgar mais ainda dentro da minha casa, né? O Museu de Zoologia foi praticamente minha casa. É lá que eu aprendi a dar palestra. É lá que eu perdi a vergonha de falar em público. Eu morria de vergonha. Eu morria. Eu gosto da palestra, meu, de uma hora pra outra. Eu tenho palestra pronta no meu computador. Você quer dar o agora? Quer mudar o tema? A gente muda. E lá me deu essa vantagem gigantesca de perder medo de falar em público. Perder. E conseguir dar aula. Outra vantagem muito legal é que dentro do Museu de Zoologia foi uma excursão do cursinho. Na época era o cursinho Chico Mendes, de Suzano. E a Yara, que era a professora, ela estava com o Pedrinho, o filho dela, sempre que não seja criança, fiquei brincando com o Pedrinho. Falei, ah, vocês são da onde? De Suzano. Ah, que legal. Não tinha ideia onde era Suzano. Não tinha a mínima ideia. O Suzano, quem não sabe, fica perto de Mogi. Longe. Deu, eu falei assim, ah, se precisar de algum professor de Biologia, eu posso dar aula pra vocês. Assim, outra dica. Se convidem. Eu vou falar mais coisas que eu me convidei. Eu me convido pra tudo. Não, me convidei pra Márcia. Convidei pra tudo. Tudo quanto é lugar, eu me convido. E dá certo. Às vezes não dá. Às vezes, ah, vou te chamar. Nunca chama. Mas na maioria, dá certo. Daí ela assim, ah, legal. Três meses depois, ela manda e-mail. E aí, tá de pé? Você dá aula aqui? Tá, nem lembrava. Mas nem lembrava. Dei aula no cursinho durante sete anos, de graça. Aprendi horrores no cursinho. Aprendi muito a dar aula. Muito. Foi útil. Na graduação, entrei na graduação. Eu saí quando eu terminei o doutorado. Porque eu já tinha cansado. Não dá mais. Ele já não estava dando valor pra nada. Já misturavam as coisas. Sabe? Então, não dava. Mas fui o vice... Depois dividiu o Chico Mendes pro Tetris. Cheguei a ser o vice-diretor do Tetris. Foi muito legal. Apesar de eu não fazer nada, né? Porque não tinha nem tempo pra nada. Mas eu aprendi muito a dar aula. Muito a dar aula. Muito a chegar. Você pode dar uma aula de qualquer coisa. Eu sei onde procurar no livro. Eu sei como fazer e como dar essa aula. Então, tudo graças ao Museu de Zoologia. E por último estágio, que eu vim definitivamente na USP, foi na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Queria ir na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia? De jeito nenhum. Meu sonho era fazer no I.O. Sempre foi ir fazendo I.O. Pô, Biologia Marinha. Eu gosto do oceano. Fui... Minha mãe era amiga do secretário da professora Maria Angélica. E ela falou assim... Você quer trabalhar com o quê? Dentro da graduação. Eu queria ser médico, né? Não deu certo ser médico. Uma vez eu fui pro Projeto Tamar. Conheci o Projeto Tamar. Projeto Tamar. Fofo, lindo, maravilhoso. Fofo fauna. Quero trabalhar com tartaruga. Vamos trabalhar com tartaruga. Daí eu cheguei pro congresso, no meio da graduação. Consegui pro congresso lá no Uruguai, no ASO, de tartaruga. E cheguei pro professor e falei assim... Olha, eu quero trabalhar com tartaruga. Porque eu já entendo um pouquinho, né? Eu quero me especializar melhor. Ah, então... Primeiro ela chegou assim... Desculpa, eu falei... Eu falei assim... Você quer trabalhar com o quê? Qualquer animal marinho. Tá valendo. No dia que eu não tô no I.O., na Vete, deve ter algum animal marinho. Meu TCC foi com o Costão Rochoso, né? Falei, bom, qualquer marinho tá valendo. Tubarão ou tartaruga? Falei, tartaruga, já conheço. Vai trabalhar com o tubarão pra você aprender. Não sabia nada de tubarão. Absolutamente nada. Primeiro livro que eu peguei foi aqui no IB. Marcelo Spilman, que nem é usado pra nada. Sabe? Eu tenho em casa por recordação. Comprei depois. Mas é um livro muito básico. Eu tinha que identificar a espécie. Isso foi no começo. Não chegou nem a ser uma IC. Porque eu não tinha tempo. Eu precisava terminar a minha faculdade. Aí faltavam só algumas horas de estágio. E eu queria fazer no lugar que eu gostava. Então eu atrasei seis meses da minha graduação pra fazer no lugar que fosse me valer a pena. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado no departamento de anatomia da veterinária. Poucos biólogos estavam lá. Na época era o único que trabalhava com tubarão. O pessoal me odiava, porque tinha cheio de peixe o departamento. Óbvio. Eu não sabia nada. Absolutamente nada. Tive que aprender no meu mestrado. No meu doutorado eu fui pra trabalhar com embriologia de tubarão. Eu tive que embarcar. Embarquei duas vezes em barco de pesca. Assim, na raça mesmo. Não sei como é que é. Vamos embarcar. Vamos ver como é que é. E me deu uma experiência fantástica que eu uso até hoje. Tanto após lá, quanto essas viagens. Então, trabalhos depois da graduação. O que eu fiz depois da graduação? Continuei no fórum, porque eu não podia sair. Ah, detalhe. Eu fazia um estágio na USP de manhã e ia trabalhar à tarde. Eu mudei de setor pra entrar no fórum a uma da tarde e saia às oito da noite. Não almoçava. Eu ia direto. Comia lanche e mandava ver. Chegava atrasado? Claro que chegava atrasado. Mas eu ia. Depois que eu terminei a pós. Terminei a pós-graduação, terminei tudo. Doutorado. Ou você faz o pós-doc. Ou o que você faz? Ou você presta o concurso. Não abre nunca. Não aguento mais ficar na veterinária. Eu quero sair daqui. Não vou fazer pós-doc aqui de jeito nenhum. Não vou. Não vou, não vou, não vou. Meu orientador de doutorado também não deu nenhum incentivo. Porque ele ficou meio traumatizado. Porque ele tinha muito problema. Eu trabalhei com embriologia de órgão linfóide de tubarão. Era uma coisa super simples. Eles já estão acostumados a trabalhar com rato. Você pega um laboratório e faz. Eu tinha que sair há 5 dias de navegação. 5, 7 dias de navegação no Brasil. Para coletar material e chegar. Talvez estava estragado. Daí eu fui convidado para dar aula para auxiliar veterinário. Eu, biólogo, dando aula para auxiliar de veterinário. Péssimo. Não sabia dar aula para eles. O que eu vou saber que um veterinário, um auxiliar de veterinário precisa? Um veterinário menos ainda. Eles pediram para dar aula de animais silvestres. Na minha concepção de biólogo, para o cara saber do animal silvestre, o cara precisa entender a zoologia do bicho e a anatomia do bicho. Fui conversar isso com a minha coordenadora. Falei assim, deixa eu dar aula. Não. Você tem que dar aula de doença dos bichos. Falei, mas eles não sabem nem que bicho é esse. Não, não. Pega um tratado de doença do catão e dá algumas partes. Não dá muito, senão eles não vão entender. Mas dá algumas partes para eles. Tá bom. Óbvio que eles odiaram minhas aulas. Porque o que os alunos imaginavam? Nossa, o Eduardo só vai levar bicho vivo para eu mexer. Esse é o desefenso de alguns alunos, né? Tanto na bio, na velha, em tudo quanto é lugar. Ah, eu quero mexer com bicho, porque o outro professor tinha alguns animais em casa. Eu não tenho animal nenhum em casa, só tenho dois gatos. Não dá para levar gato para o animal silvestre, né? Foi um fiasco. Fiquei dois anos dando curso, mantive um pouco. Dava pouquíssimas aulas, acho que eu ganhava no máximo 300 a cada quatro meses. E eu só trabalhava nisso. Nesse meio tempo, óbvio, eu não fiquei parado. Eu tentei fazer um pós-doc, não deu certo, porque a professora sumiu, desapareceu. Simplesmente sumiu. E tentei duas vezes com ela, dois temas. Ia fazer com poluição, depois ia fazer com microplástico, em tubarão. Ia embarcar, ia fazer tudo o que eu queria. Não consegui. Mas nesse meio tempo, eu não parei. Eu peguei todas as publicações de todos os alunos que eu orientei durante o meu doutorado e comecei a publicar. Publicar, é uma trazada. Óbvio, não eram revistas fantásticas, mas pelo menos publicava. Eu não parava. Foi um ano que eu não parei mesmo. Depois que passou essa época, eu fui convidado para dar curso de tubarões e raias, porque eu era especialista em tubarão e raia. Fui convidado. Achava o máximo. Estou na minha área e ainda ganho. É. Eu só escutava do dono do instituto. É, professor, isso cada aluno pagando em média 300, 400 reais por aula. É, agora no final estava 600. Ele chega assim, professor, eu não posso te pagar muito, mas eu vou te dar um dinheiro para você ir e vir. Era lá em Peruíbe, de São Paulo e até Peruíbe. Está bom para você? Está, né? Pelo menos eu estou na área. Às vezes, muito raramente, tinha curso de férias lá. Eu fiquei um mês trabalhando. Isso que eu levei uma turma inteira da Unip para fazer curso meu específico de tubarão e raia. Tinha curso de férias. Ganhei horrores de dinheiro, ganhei 800 reais. Um mês trabalhando lá. Foi o máximo que eu ganhei assim. Foi, nossa, 800 reais. Não sei nem o que eu faço com esse dinheiro, né? Era muito na época. Para mim, eu não ganhava nada. Eu recebia uma bolsa mãe. A bolsa auxílio. Mas eu não saía da área e eu comecei a fazer o meu currículo. Por quê? Porque eu precisava ser conhecido, eu precisava ter currículo. Sempre é bom ter currículo. Meu laço bombou. E os trabalhos atuais? O que eu estou fazendo na atualidade, né? Melhorou? Muito. Muito de antes. Mas, desde que eu entrei na faculdade, 10 anos. Isso. Eu lembro que tinha pessoal que trabalhava comigo, que estudava comigo na São Camilo e falava assim, eu não trabalho como biólogo por menos de 5 mil. Eu tenho doutorado pela USP e eu não ganho 5 mil. E os caras, não, mas por menos de 5 mil. Olha, minha turma tinha, quando eu entrei, 40 alunos. Se formou 20, 20 e pouco, 25, eu acho que 3, 4 só estão na área. Efetivamente na área. Muito pouco. Hoje eu sou orientador científico do projeto Mantas do Brasil. É uma ONG. Mas nós somos patrocinadores do Petrobras. Tudo começou muito sem querer, mas muito sem querer mesmo. A Gabriela falou assim, Vamos assistir uma palestra do Mantas? Eu, biólogo, olha a vergonha. Trabalho com elasmo brancos, eu não sabia que tinha o projeto. Não, assim, vi uma vez na vida, mas, putz, nem sabia o que eles faziam. Vamos. Vamos assistir a palestra. Assistir a palestra. Eu vi que o pessoal que estava dando a palestra não era biólogo. Isso me incomodou. Vocês com certeza devem se incomodar quando vai a uma palestra e alguém falar alguma coisa errada que é da área de vocês. A gente tem vontade de morrer. Eu tenho toque com isso. Daí, acabou eu falando para a Gabriela. Eu falei assim, meu, tem alguma coisa errada. Daí, até que chegou um ponto, que era para mergulhadores, a gente não é mergulhador, eu fui lá como biólogo. Até que chegou um ponto, eles começaram a falar, Ah, a fêmea, o macho sabe que a fêmea está ovulando? Não sei como, mas ele sabe. Eu virei para a Gabriela e falei, olha, provavelmente está sentindo odor. Odor, odor debaixo d'água, impossível. Hormônio. Eu falei assim, deve ser hormônio. Não, mas como é que ele vai cheirar debaixo d'água? Eu falei assim, porra, mas eu trabalho com anatomia, eu tenho trabalho com roseta olfativa. Porra, lógico que dá. Daí eu falei, cara, dá? Não, não dá. Eu falei assim, dá? Não, não. Eu falei assim, eu sou biólogo. Eu trabalho com anatomia, eu sei que dá. Eu sei que dá porque eu já vi um negócio. Já vi célula, tem tudo lá. Só não expliquei para o cara, porque senão o cara, tipo, pum, só. Daí eu falei para a Gabriela, ela falou assim, eu preciso trabalhar. Vou me convidar. De novo, mais uma vez, vamos nos convidar. Cheguei para o pessoal de lá. Quando eu vi era a diretora do negócio, eu não sabia quem era. Falei assim, olha, vocês estão falando umas coisas erradas na palestra e eu queria ajudar vocês. Não sei o que eu posso fazer, mas eu sou pesquisador. Pesquisador na época, né? Porque eu não fazia nada. E se precisar, eu posso ajudar vocês, tá bom? Assim, não pensei em dinheiro, em hipótese nenhuma. Nem veio na minha cabeça dinheiro. Olha, eu vou ganhar. Não. Cara, eu estou na área. Graças a Deus eu estou na área. Eu podia trabalhar no McDonald's à tarde. Mas eu estava na área trabalhando num projeto. Eu estava produzindo alguma coisa. Tá bom. Três meses depois de novo, eu chego o e-mail. Oi, tudo bem? Me chamando até de professor. Falei, nossa, que diferença, né? Melhorei. Você pode marcar uma reunião? Pode. Fui no escritório do projeto. Conversamos. Daí fui bem recebido. Professor Eduardo, tudo bem? Falei, nossa, caramba, né? Estou bem. Dessa vez eu estou bem. Pagou almoço para mim morrer de medo de eu ter que pagar. Eu sei o real no bolso. Nossa, eu vou ter que pagar isso é um monte de caro. Daí, ela sentou comigo e falou assim, olha, eu tenho um monte de dúvida. Tala, 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 tala. Eu olhei e falei assim, não sei te responder metade delas. Mas você é biólogo? Foi aquele negócio. Você é biólogo? Como você não sabe? Você trabalha com o nozbo branco? Você tem doutorado com isso? Sim, eu sou PHD, não PHDus. Então, não sei. Não tem ideia. Você já ouviu esse termo, né? PHDus. Não sou. Bem pretendo. Então, ela falou assim, ah, então vamos aprender junto. Mas eu não posso te pagar. Tá, né? Fazer o quê? De novo, né? Não vou ganhar nunca. Nesse meio tempo, eu ainda dava curso na outra instituição. Daí, ela falou, olha, mas o que a gente pode fazer é você entra em todos os artigos, o que eu já vi vantagem, porque eles pagavam os artigos e falavam, graças a Deus. Então, eu posso publicar nas revistas melhores. Você entra em todos os artigos e você dá algumas aulas para mim, para o projeto. Porque eu sugeri, falei assim, olha, é legal alguém que tem experiência da palestra, porque às vezes você vai em algum lugar que vão perguntar alguma coisa extremamente específica. Exemplo, estava eu e o mergulhador do projeto na Unisanta, quando uma menina, no fundo, pergunta, essas raias armazenam espermatozoide? Vocês são biólogos, vocês sabiam que tubarão armazena espermatozoide? Não? Armazena, sabia? Armazena. Daí, eu como não sou besta, e o coordenador da biologia estava lá, falou assim, ah, você deve estar falando do Prat, em 1979, que acho que era esse trabalho que você leu, ou um trabalho que eu sou coautor, de 2016, que nós achamos na Glândula Louve do Cal. A menina ficou assim. Daí, depois, acabou a aula, eu cheguei para a minha coordenadora, e falei assim, cara, eu sei que é extremamente específico. Se não fosse disso, eu nem ia saber responder. Mas a gente precisa ter alguém que consiga dar um suporte para o projeto. Tá bom. Passou, comecei a dar as aulas em faculdade, palestra. Eis que um dia estou em casa, comecei a dar palestra para o PMP, projeto de monitoramento de praia. Eu não sabia nem o que era. Daí, eu descobri depois o que era, porque o pessoal tanto fala PMP, PMP, e eu comentei, ele falou assim, olha, a gente tem que ter um plano para caso morra uma raia manta, a gente tem que fazer alguma coisa para coletar material. Não tem nada de inscrição. Eu sou anatomista, pô, eu preciso do bicho para trabalhar. Beleza, vamos lá. Fomos no Biopésica, em Praia Grande. Postei no Facebook e Instagram. Uma amiga minha, amiga da minha aluna, que foi a minha aluna na São Camilo, que eu orientei na São Camilo, e ela falou assim, nossa, que legal, você podia dar uma aula aqui, né? Posso, posso não, beleza. Então tá. No dia seguinte, ela me liga, falou assim, morreu uma raia manta aqui. Assim, a possibilidade de cair um meteoro aqui, neste momento, sabe? Falei assim, sério? Daí, eu liguei minha coordenadora, falei, cara, tem uma raia manta. Falei para a Gabriela, nossa, morri, né? O que eu faço agora? Eu quero tanto bicho que eu não sei o que eu faço. Morreu, fomos fazer lá, Gabriela e eu, primeira necrópsia de raia manta no Brasil. Descrita, não sei se teve outra. Nunca vi, mas publicada, descrita, foi uma. Aqui sou eu, nas duas fotos, né? Coletando material para histologia, para varredura. E aqui é um olho de raia manta que eu estou dissecando para uma descrição futura. Essas coletas estão todas com a gente e a gente está trabalhando assim ao longo que dá. Então, um dos trabalhos que eu, depois disso, comecei a ganhar. Mas que bom, né? Porque eu não ganhava agora com um pouco. Porque não tinha no orçamento um salário para pesquisador. Mas qualquer coisa que viesse, está ótimo, né? Então, eu dou algumas palestras. Essa aqui é uma palestra eu dando em escola de mergulho, mas sempre vai biólogo. Sempre, sempre, sempre vai biólogo. É muito legal isso. Eu fui convidado também, isso foi uma honra fantástica, pelo I.O. Para dar uma palestra sobre o que os mergulhadores, os danos que o mergulhador pode causar no meio ambiente. Assim, era uma coisa menos científica, mas eu tornei bem científico, né? Porque não sou mergulhador, porque é parte da ciência e mandei ver. Essa aqui é a Paulette, que ela também é do projeto, ela é mergulhadora, ela foi para me dar uma força, porque às vezes falavam termos de mergulho, eu falei, não sei, não sei o que que é. Então, foi uma baita de uma honra, foi lá no Sesc Pinheiros, foi uma baita de uma honra participar disso. Além de eu ganhar, financeiramente, eu ganho no meu currículo e ganho sendo conhecido. Participo sempre de bancas de mestrado e doutorado, isso aqui é uma banca de qualificação da Natália, a Natália foi minha aluna quando eu dava aqueles cursos lá no Instituto, em Peruíbe. A Natália foi a aluna minha e do professor Amorim, isso aqui é o professor Amorim, o professor H, fui banca com eles, eles foram meus professores na pós-graduação, na disciplina que agora eu sou professor junto com Amorim, eu sou professor auxiliar da disciplina, lá no Instituto de Pesca. Isso é uma honra fantástica, você ser professor da disciplina que você foi aluno. A primeira disciplina que eu fiz na pós foi a de Teologia Pesqueira, hoje eu sou professor auxiliar da disciplina. Orientações e várias parcerias, Gabriel também está até no meio com a gente, mas esse aqui é o professor Marcos lá da Universidade de Guarulhos, ele é veterinário, ele dá aula em tudo quanto é faculdade veterinária, até brinco, eu quero fazer veterinária para poder ajudar nas minhas pesquisas, porque tem muita coisa que a gente está fazendo, mas eu não quero fazer porque eu vou ser aluno dele. Então, algumas aulas particulares, assim, no começo foi, putz, eu preciso ganhar dinheiro a mais, está ruim o negócio, vou dar algumas aulas particulares. Depois, foi assim, eu comecei a pegar algumas coisas que eu não lembrava da Biologia, segunda lei de Mendel, primeira lei de Mendel, eu lembro que era Mendel assim, vagamente, porque eu gosto de ler, mas as leis de Mendel, eu não sabia nem para que servia, a primeira vez que eu olhei, eu falei, nossa senhora, o que é isso daí? eu não fiz Biologia. A gente sai da faculdade, entra profunda tanto em uma área que você esquece que você fez Biologia. Eu pegava meus alunos de iniciação, quando eu fazia o doutorado lá embaixo, eu falei, gente, vocês estão falando eu não sei nada, eu juro que eu não fiz Biologia. Então, algumas aulas particulares, eu pego, dou aula aqui em uma escola particular no Tabuão e algumas particulares, assim, com uma casa da pessoa, são raras, mas rendem bons frutos. O último que teve foi um menininho que ele ficou tão emocionado que eu comecei a dar aula para ele e ele ficou muito feliz porque eu deixei ele motivado. Eu falei assim, vai lá na lousa, explica o que você sabe. O vô dele entrou, tirou foto, o vô dele foi lá me agradecer. Na última aula, ele me deu um abraço. Falei assim, me dá um abraço que eu estou muito feliz que você está me ajudando. Daí, recentemente, eu descobri que ele sabe inglês. Falei assim, você podia me dar umas aulas de inglês. Agora, nós trocamos, agora ele me dá aula de inglês e eu dou aula de Biologia para ele. Tudo bem, ele não sabe didática nenhuma, mas eu tenho que ir meio que conduzindo e com isso, cara, eu me sinto tão bem podendo fazer isso com ele. É muito legal. Você ajudar, sei lá, você percebe que não foi à toa. Isso aqui é o mais recente. Eu tive a notícia segunda-feira. Eu montei um curso de pós-graduação em anatomia comparada dos vertebrados. Para biólogos, veterinários, oceanógrafos, quem quiser fazer. Por quê? Eu vejo muito veterinário querendo trabalhar com animal silvestre. Estava conversando com o Leandro hoje e o cara não tem noção de zoologia do bicho, não tem noção de anatomia do bicho, não tem noção de nada. Abre, vê o fígado do tubarão, que é gigantesco, com a chica do pulmão. Falei, cara, vocês precisam começar a trabalhar, está matando o bicho à toa. Então, eu montei o seu coordenador junto com dois veterinários que também trabalham com anatomia, são professores de anatomia e fizeram após comigo aqui na VET. Então, esse curso é um curso bem direcionado e vai ser bem legal. Vai ter evolução, embriologia comparada, tudo que eu puder. Mudei de instituto para dar aula. Estou atualmente associado ao Instituto Pau Brasil de História Natural. Esse daqui eu não me convidei, os outros todos me convidei. Esse daqui eu fui convidado, as coisas começaram a mudar um pouco, ainda bem. E eu fui convidado pela professora Solange, que ela era professora na Universidade São Judas Sadeu, agora na FMU. Inclusive, eu estou cobrindo as aulas dela na FMU, bem legal isso. Primeiras aulas que eu estou dando em graduação, efetivamente, dar aula após o cursinho. E ela me convidou, me ligou, num dia dos pais, falou, nossa, você está me ligando errado, o que acontece? Se acontecer alguma coisa, você não quer dar aula comigo, fazer parceria? Seguinte, o que sobrar de gastos do Instituto, a gente divide. Meu, não vai dar certo nunca, eu ganhava 100 reais num outro, ganhava horrores, imagina aqui. Ganhou muito mais com uma aula que eu dou em meia hora, sei lá. Esse aqui foi do maratona animal que nós fizemos lá, foram vários profissionais, eu fui falar de tubarões e raias, dei 15 minutos de aula. Montei um simpósio de zoologia, bombou, duas semanas, conseguimos em duas semanas, lotou, 27 trabalhos, foi maravilhoso. Lá em Guararema, aqui pertinho. Esse aqui é o Instituto Pau Brasil de História Natural. Tem Facebook, tem tudo, eu gostei até do nome, História Natural, por mais que eu brinquei com ela, ela é botânica, o marido dela, que são os donos, são botânicos, eu falei, puta, esse Instituto Pau Brasil, ela não tem História Natural. Eu falei, gostei, gostei, então, beleza, me associei. E esse aqui é o próximo curso que eu vou dar, o Cleandro falou que podia divulgar, próximo curso que eu vou dar, o valor do curso é metade do outro que eu dava lá em Peruíbe, metade, e a diferença é que dessa vez eu dou o curso sozinho e dou do jeito que eu quero, então a parte 1 e a parte da anatomia é a parte 2, isso aqui também, veterinário, biólogo, sonógrafo, criança, todo mundo que quiser, vai lá para dar. E, além disso, eu descobri uma coisa muito legal, muito louca, eu tenho um dente de tubarão no meu pescoço, isso aqui eu peguei no atuneiro, quando eu estava embarcado, veio o tubarão, os caras matam o tubarão, eu peguei a mandíbula para mim, tirei o dente para mim. Todos os meus alunos e todas as pessoas do planeta que eu dou o curso, eu quero um dente, eu quero um dente, eu quero um dente, como é que você faz? Falei, cara, vai lá pegar um dente no bar, não, mas eu quero um dente, quero um dente. Daí eu consegui, com os pescadores, meus amigos, dente de tubarão. O que eu faço? A gente limpa toda a mandíbula, Gabi faz os colares, e isso eu estou vendendo. Falei assim, vamos testar na maratona animal para ver se dá certo, sabe quando, cara, eu tenho dente em casa, a Gabi sabe fazer negócio, eu vou vender. Consegui vender dente, 18 dentes. Mas assim, muito sem querer. Também é outra coisa ao acaso, né? E é isso. Toda a trajetória até aqui. Não é onde eu queria estar, a gente estava conversando, ainda não é onde eu queria estar. Eu quero prestar um concurso público, quero ser docente numa universidade, quero ter grana para fazer minha pesquisa. Faço pesquisa ainda, faço pesquisa com o professor Amorim. Estou tentando um pós-doc agora com ele, finalmente com Biologia Pesqueira, submeter no FAPESP, mas vocês sabem como o negócio está fácil, super fácil. Não sei se eu consigo ou não, com esse meio tempo que eu não consigo, estou fazendo tudo que eu consigo na vida. Então, uma das alternativas são tudo isso daí que vocês estão vendo. Obviamente, não quero sair do Instituto, não quero sair do Projeto Humanos, vou continuar com os dois, mas eu não quero ter que vender colar, ter que dar aula particular longe, sendo que eu tenho que estar em outro lugar, eu quero sentar, conseguir trabalhar melhor, com uma tecnologia melhor e produzir melhor, tudo que eu aprendi aqui, tudo que eu aprendi na São Camilo dos 10 anos e jogar tudo e fazer, meu, vamos embora, vamos trabalhar. Obrigado, gente. Obrigado, gente.